Linha 053, FTC, carro 12.018 da São João, linha 23, Parque Lagoa Fazenda, logo ali está o articulado, carro 21.004, esse aí é o 12.005, linha 51, Tandeal 2, esse carro da linha 51, é o 15.501, e saiu com mil esvelto, logo lá está a linha 108, com 10, e esse aí é o Maria Quitéria, é o carro 15.552, na parte 24, logo lá está o, logo ali atrás está o carro 12.044 da São João, linha 14, 014, 14V, que vem até ali, esqueci o nome da linha, não deu nem para ver direito, logo ali atrás está o carro da polícia, melhorando tudo, melhorando o sistema de segurança da nossa cidade, e aqui vamos parabéns para eles.